Eleições 2020, a cidade de Salto. Vai ter quatro candidatos concorrendo ao cargo de prefeito. Vamos aos nomes e partidos. Geraldo Garcia concorre à reeleição pela coligação Sou Mais Salto. Gislaine Silveira é candidata à prefeita pelo Republicanos, que vai ter chapa pura. Lairdson, sim, concorre pela coligação Renovação em Dobro. Sandro Garcia é candidato a prefeito pela coligação Salto Renovando as Esperanças.